Me dá a Natália Mendonça aqui, você lembra do caso de uma trans que estava desaparecida, ficou muito tempo desaparecida, aí depois as ossadas foram encontradas, foi um ano e meio de sofrimento para a família, sem ter nenhuma pista, nenhuma informação, como é que está esse caso? Natália, conta pra gente aí. Olá, Aris, agora sim a polícia consegue colocar aí um ponto final nessa história e trazer um pouco mais de alívio para essa família. A gente está falando da Alícia, nome original Edmar Gustavo Marques Pereira, transexual, desaparecida em fevereiro de 2022, muito trabalho realizado pela polícia, enfim, de pesquisa, de identificação. Vou conversar aqui primeiro com o delegado doutor Fabrício. Delegado, vamos relembrar então esse caso, como é que a polícia conseguiu então chegar ao final dessa história? Boa tarde. Boa tarde. É um caso complexo, né, que se arrastou aí por cerca de um ano e meio. Nós tivemos contato com esse inquérito há aproximadamente 60 dias, quando a direção nos repassou. Fizemos toda uma análise do inquérito, uma reavaliação das provas já colhidas, existiam diversas medidas cautelares já postuladas pela polícia civil, quebras bancárias, quebras telefônicas e com base nisso nós conseguimos chegar até um suspeito. Essa pessoa, ela adquiriu esse aparelho, estava na posta do aparelho, sei lá, da vítima, um dia após o seu desaparecimento. Representamos então pela prisão temporária desse suspeito. Em seu interrogatório, ele confirmou que havia de fato adquirido esse aparelho, sei lá, da vítima e que teria comprado de um amigo de infância. Esse amigo de infância dele é um traficante já conhecido ali na região do Alto Paraíso e com as oitivas confirmamos que ele era uma pessoa que tinha uma dívida, tinha na verdade um crédito com a Alícia, em cerca de 500 reais. E por conta desse crédito, ele passou a cobrar e ameaçar a Alícia. Ela disse que não iria pagar, mandou uma mensagem para ele falando que não iria pagar. Então, esse indivíduo que já respondia por tráfico de drogas e estava com tornozela eletrônica na época dos fatos, ele premeditou o crime. Ele mandou que um comparsa fosse até uma distribuidora de bebidas buscar a vítima e levasse até a sua residência. Assim que essa vítima chegou até o local, ela se sentiu coagida e tentou forjar uma mensagem ali com uma amiga falando que ela já estava com uns 500 reais, que ela poderia ir buscar na tentativa de desvencilhar desse traficante. Infelizmente, não deu certo e nós acreditamos que a vítima foi morta por volta de meia-noite e meia do dia 13 de fevereiro de 2022. Esse corpo é deixado na casa desse traficante e ele vai para a casa desse comparsa e fica lá por cerca de 24 horas, retornando no dia seguinte. Ele pega o corpo e vai até exatamente o local onde foi encontrada a alçada da alícia posteriormente. Então, essa prova é uma prova técnica que foi desenvolvida e também feita a análise do encontro do cadáver. Nós percebemos que foi achado um alçado humano no mês de dezembro do ano passado na cerca de 250 metros da residência desse primeiro comparsa. Esse corpo não estava identificado. Nós oficiamos a Polícia Técnica Científica, que fez um trabalho brilhante aí. Já tinha feito um trabalho de antropologia, não foi possível identificar no primeiro momento. Então, recorreu-se ao exame de DNA, onde foi possível confirmar que se tratava do corpo do Edmar Gustavo, a alícia, e depois nós demos seguimento a essa investigação. Foi concluída, preso preventivamente os dois executores desse crime, motivado por uma dívida de tráfego de drogas, e o inquérito concluído e remetido ao Poder Judiciário. Eu já vou falar aqui com a responsável pelo trabalho da Polícia Científica, mas em relação a esses dois presos, o que eles falam ou não falam nada, enfim, não confessam nada? Com relação ao crime específico, eles negam participação. Com todas as provas, elementos probatórios sendo usados, demonstram claramente a motivação e a circunstância em que ocorreu o crime. O que nós não podemos delimitar, até por conta do avançado estado de decomposição desse cadáver, é o modo de execução do crime. Só isso que ficou pendente de resolução até o momento. Demais, as provas, elas determinam claramente que se trata desse traficante e do seu compasso dos executores desse homicídio qualificado. Um pouco de alívio para essa família, principalmente para a mãe, que ficou muito desesperada, queria ter alguma informação, né, delegado? Exatamente. O alento que nós buscamos trazer no dia até da entrega do próprio corpo é nesse sentido, que nós faríamos o possível para identificar e depois mandar ao tribunal do júri os autores desse crime. E naquele momento, encerraria ali a procura dessa mãe pelo seu filho. Obrigada, delegado, pela entrevista. Eu vou conversar também com a Mariana Mota, ela é chefe de gabinete da Polícia Científica. Mariana, o seu trabalho, você sabe que desperta muito interesse, né, muita curiosidade de entender como é que é esse trabalho de identificação, quando se acha, quando se localiza somente uma alçada. Neste caso, o que vocês encontraram? Qual foi o trabalho realizado? Enfim, é um trabalho muito minucioso, né? Boa tarde. Boa tarde, sim. Inicialmente, quando a Polícia Civil teve esse acesso a essa alçada, né, localizou-se essa alçada, já foi requisitada a perícia de local de crime. Então, uma equipe da Polícia Científica realizou a perícia no local de crime e o IML recolheu essa alçada e procedeu-se inicialmente ao exame de antropologia legal e odontologia legal. Não foi possível fazer a identificação por essa metodologia. São os dados que ficam geralmente registrados em sistema? Não, pela própria análise da alçada mesmo. Então, se tivesse alguma documentação odontológica, alguma pormenorização que pudesse levar à identificação, mas no caso não havia, né, tínhamos até algumas perdas de algumas partes ósseas já. Então, procedeu-se ao exame de DNA. E ali no exame de DNA nós fizemos a coleta da mãe, da vítima e comparamos com o exame ali da alçada, com a amostra ali da alçada e fizemos a identificação. Conseguiram confirmar que realmente se tratava do filho dessa mulher? Sim. Excelente. Parabéns pelo trabalho de vocês. É o que a gente fala, né, Oloares? Tristeza para a mãe perder o filho, nesse caso identificada como Alice, né, se assumir ali como uma mulher trans. Muita tristeza, muito desespero por parte dessa mãe, mas de certa forma também algum tipo de alívio, né, de saber que essa história teve um ponto final, de saber o que realmente aconteceu e agora descansar e tentar seguir a vida, né? Ou seja, ficou bem claro para a polícia, pelo que eu entendi, Natália, que o crime foi motivado por dívidas de drogas e não por homofobia ou outros crimes de discriminação ou preconceito, né? Exatamente. Como o delegado disse, ainda não dá para dizer qual teria sido a forma como a alícia foi morta, mas que tem relação com droga, isso sim, né, delegado? Exatamente. A motivação, ela foi definida nos autos, contudo, o modo de execução não foi determinado. Não houve colaboração por parte dos interrogados, né, tem o direito ao silêncio, o direito deles, e também a parte pericial foi prejudicada por conta do estado avançado de decomposição. Obrigada, delegado. Oloares? Obrigado, Natália. Parabéns. Ou seja, não existe crime perfeito, parabéns à polícia civil, à polícia técnica e científica, né, que através de exames de tecnologia conseguiram provar um alívio para a mãe que vai conseguir enterrar aí as ossadas do filho, né, da jovem trans. E, infelizmente, né, mais um caso, mais uma morte atribuída aí à questão das drogas. E aí, a gente está vendo um debate no Brasil, que eu com toda sinceridade, viu, debate sobre legalização do porte de drogas e legalização do aborto, né. Usa uns nomes bonitos, né, descriminalização, mas não traduzindo, é isso, né. Será que nós estamos preparados para uma conversa dessa nesse momento? Será que não seria o caso da gente fortalecer outros vínculos, outras questões, outros debates antes de ir para esse debate? Andar com quase 100 gramas de droga no bolso? Ah, Luares, mas se, outro dia houve uma, mas se legalizar as drogas, vai tirar a figura do traficante? Não, amigo, aí vai aumentar a figura do comerciante, do vendedor, aquela coisa, para de bobagem, a gente tem que ser mais, vamos olhar para os países que já legalizaram droga, que já descriminalizaram, lá diminuiu violência? Não. Lá diminuiu consumo? Não. O que que aconteceu? Então, na verdade, a gente precisa, não é que nós somos conservadores, não, nós precisamos repensar qual é o momento do debate. O momento do debate não é esse, com toda sinceridade.